Música Como eu falei pra vocês na entrevista anterior, aqui aparece de tudo um pouco. Tá aqui o Niel, que da outra vez eu disse que ele era o dono do campo, secretário de esporte, mas parece que ele tá trabalhando na creche também, na escola antia Loura. O Vila Nova hoje voltou a ser aquela camisa pesada como sempre, do segundo maior campeão, o bicampeão do campeonato. Niel, parabéns pra vitória de hoje, hoje a gente viu o Vila Nova com raça, viu o Vila Nova se entregando dentro de campo. O que você tem a dizer do jogo de hoje? Boa noite, meu amigo Caju. Tenho a dizer que o jogo de hoje foi um jogo muito pegado, muita raça. Foi o que mereceu, o time da Vila Nova jogou hoje todo mundo com vontade de vencer. Porque se não vencisse hoje nós estávamos fora do campeonato. E aí nós fomos com esse espírito de vencer, entendeu? Kennedy, hoje o Vila Nova ganhou, né? Graças a Deus. Tem alguma coisa que você quer dizer pra gente? Tipo, eu tenho, né? Mas hoje nós estamos grandão mesmo, hein? É, quando o Vila Nova tá grandão, esquece, como diz o Kennedy. Falou conosco... Vamos ver de novo. Esquece, Vila Nova tá estourado. É, Ravela tá ensinando esses meninos. Falou conosco, Niel e sua creche do Vila Nova. Falou conosco, Niel e sua creche do Vila Nova.